Música Deixa a bunda no alto, para a bunda no alto Caralho, que de novinha é essa? Deixa a bunda pulando parecendo a perereca Deixa a bunda pulando parecendo a perereca Caralho, joga a bunda pro alto Caralho Jaca bunda pro alto Gica bunda no alto Deixa bunda no alto Caralho Para bunda no alto Jaca bunda pro alto Gica bunda no alto Gica bunda no alto Para bunda no alto Caralho Que linovinha essa Deixa bunda pulando Parecendo a perereca Que linovinha essa Deixa bunda pulando Parecendo a perereca Caralho Jaca bunda pro alto Gica 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 bunda pro alto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto